Não há necessidade de trabalhar com o fã perfeito, ok? Beleza, Erika, qual a necessidade que há? De trabalhar com uma coisa. Constância. Ah, isso há. Que é isso, Erika? É o seguinte, se o teu fã, tu faz ele de um jeitinho, eles vão ter que ser todos irmãos. Talvez não iguais, mas filho da mesma mãe do mesmo pai. E aí tem gente que faz um fã fechado, outro aberto, outro médio. Um aberto, outro fechado, outro médio. Faz um de um jeito, outro do outro. O volume rosto fica uma bagunça. Você precisa aqui de constância nos fãs. Eu não tô falando aqui que o teu fã é pra ser assimétrico, não. O que é um fã assimétrico? Duas pernas pro lado, duas pro outro. Isso aqui já é um volume brazo aí. Junta três aqui e um vai bem pra cá. Não é isso que eu tô falando, não. Eu estou falando que eles podem ser levemente diferentes entre um e o outro, certo? Contanto que pareçam que eles são irmãos. Eles têm um formato parecido entre um e o outro. Aí isso sim vai deixar o teu volume russo lindo, perfeito, maravilhoso. O que é isso que eu tô falando, não é isso que eu tô falando.